Uma rivalidade histórica, mas neste gramado a amizade é que une os peladeiros. Em campo, os times do Brasil e Argentina representados por paraibanos. Tem até torcedor do Belo infiltrado entre os jogadores e com direito até camisa personalizada. É uma confraternização entre os amigos que torcem pela Argentina e pela seleção brasileira e estamos aqui para usufruir e aproveitar desse momento, dessa oportunidade. Ele surgiu em 2010, na Copa realizada na África. Juntamos os amigos e aí como tem torcedor que torce pela Argentina no Brasil, então formamos a equipe torcedor do Brasil e a equipe que torce pela Argentina e a equipe que já é tradicional brasileira, obviamente, torce pela Argentina. Já outros nem são tão paraibanos assim. O português Felipe vestiu a camisa amarela para reforçar o elenco. Estamos aqui para ajudar o time do Brasil porque contra a Argentina toda ajuda é bem-vinda. E veio para reforçar o elenco. Você estava falando o que, que o Brasil estava precisando de reforça? Parece que sim, porque senão não me chamavam, não é? Portanto, estou aqui para ajudar e espero que o time ganhe, principalmente a Argentina aqui. Do outro lado do campo, nenhum argentino de verdade. Mas seu Manuel Demócrito estava lá. Ele é apaixonado por futebol, tanto que é presidente do Auto Esporte. Para a partida, tirou a camisa do armário e veio defender o time portenho. Efetivamente, como admirador do futebol, eu admiro o futebol argentino, né? Então, gosto mais, lógico, que na hora do, me permite a expressão do pega pra capar, eu sou mais Brasil. E é só começar o jogo para sair o primeiro gol do time brasileiro. Olha quem estava lá para balançar as redes. O português Felipe. Mas logo a Argentina empata graças à cabeçada do Stefano. É claro que ele não poderia deixar passar a oportunidade de lançar um desafio. Eu queria dizer para o Hugo Salles, meu grande amigo desde o tempo da universidade, agora no Tambaú Esporte, que ele venha fazer um gol desse, de cabeça na área, para me desafiar. O desafio está feito então, hein? Quero ver. Pois é, estou esperando o Hugo aqui. Seja Brasil ou Argentina, o que importa mesmo é a união pelo futebol. Somos todos amigos, somos todos hermanos, né?